Fala galera do meu canal do youtube, beleza? Mais um unboxing para vocês, agora como vocês podem ver Planeta de Agostini, uma coleção que saiu faz algum mês, eu acho pouco da Stockard, eu resolvi fazer, chegou minhas primeiras três edições, como pode ver aqui, o quadro de rastreio tá ali, eles mandam essa caixinha, vamos abrir para ver o conteúdo, não sei se eu vou conseguir fazer isso com uma mão, vamos ver se não vai dar, vamos tentar focar aqui e abrir aqui por cima, vou passar minhas fitas aqui do lado, esse unboxing é um lugar diferente, estou na minha final de semana, como eu recebi ele na minha casa na praia, estou fazendo unboxing, vamos ver aqui, abrindo a caixa, como disse, tem aí no youtube mostrando as coleções, mas não tem unboxing, como vem, como não vem, aqui tem propaganda, ó, as coleções, serviço, manual propaganda, serviço de serviço, a nota fiscal, total dessas três coleções deu 98 e 98, acho que é isso, três volumes, são 60 edições, então, vamos lá, as coleções estão todas soltas, pode ver aqui, esse é o carro do Cacá Bueno em 2012, eu não vou tirar da caixinha, vou deixar na caixinha, né, dá para tirar, dá para tirar o carro dali, aqui, tudo, ele tem um fundo, né, para dizer que é esse, pegaram o outro aqui, outro carro, Robens Barrichello 2014, ele é a escalão por 43, bem realista, e o terceiro carro, Marcos Gomes 2015, aí, aqui não dá para ver, mas tirando esse aqui, vai ter uma folhinha ali atrás, toda a descrição de como foi o campeonato, tudo, bem legal, aí, vai vir aqui, as edições, ó, uma, as edições do Rubinho, que é a primeira que vem, né, vem com mais uma edição ali, e, vai aqui, Cacá Bueno, e aqui Marcos Gomes, vem contando a história da Stock Car, a história do piloto, tudo, né, como é que era, isso aí tem no YouTube para procurar, mas não tinha como era feito, no boxe, como vinha, na caixinha, tudo certinho, né, vem nessa caixa, mas a caixa está vazia, é isso aí, pessoal, então, não se esqueçam, já vou lá, né, fazer aquele comentário básico, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo se quiser, dá um like básico, deixar sua dúvida, que eu responder em breve, se inscrever no canal da Melios, que vai estar logo embaixo, canal não no site, para receber dinheiro de volta das suas compras pela internet, e é isso aí, galera, até a próxima, valeu!